No ano de 2018, aconteceu 35 homicídios na cidade de Bacabal. E esse ano, diminuiu bastante os homicídios aqui na cidade de Bacabal. Isso, Raylim. É uma estatística boa, são números excelentes. Esse ano, até o presente momento, nós tivemos apenas 20. Isso dá uma redução de quase 43% de redução de homicídios. Sabemos que o homicídio é o crime que mais choca, porque são vidas que são perdidas. E também temos a observar que a maioria desses crimes está ligado ao tráfico de drogas, acerto de conta devido ao tráfico ou consumo de entorpecentes. E dentro desses homicídios ainda, Raylim, no município de Bacabal, nós temos observado que a maioria desses homicídios não foram na sede do município. Foram empolvoados, crimes que aconteceram durante a madrugada, crimes decorrentes ou de uso de drogas ou de uso de bebidas alcoólicas, onde um cidadão vem a matar o outro companheiro que estava ali com ele desde cedo, bebendo ou até mesmo, às vezes, usando droga. É com a faca, com foice, como tivemos vários casos de faca, foice, machado, paulada. Então, assim, são crimes que ficam difíceis da Polícia Militar fazer a prevenção. Então, povoados, povoados distantes, 40 quilômetros, 30 quilômetros, e nós sabemos que nenhuma cidade do Brasil tem condição de povoar tanto a sede dos municípios como todos os povoados. Nós temos alguns trabalhos de rondas, como recentemente a gente fez na Bela Vista, Breginho, São Paulo Aposto, Mata Fome, esses povoados mais próximos. Mas os povoados mais distantes é um pouco complicado para a gente fazer essa prevenção. Mas, em relação aos homicídios, nós temos essa estatística, uma estatística positiva, menos 43% de redução, redução de homicídio, reduziu bastante. Se nós formos observarmos as estatísticas do Estado, o Estado do Maranhão teve um decréscimo de homicídio em cerca de 16% e Bacabal cerca de 43%. Então, nós estamos bem acima da média estadual. Podemos dizer que Bacabal está uma cidade hoje mais tranquila em relação a 2018. O empenho e a dedicação de cada policial militar. Exatamente. Se não fosse a tropa, se não fosse cada guarnição que está na rua se dedicando, abordando de manhã, tarde, noite, madrugada, se não fosse o pessoal que trabalha com estatística interna, que controla, que vê onde está acontecendo cada tipo de crime para que a gente possa colocar a viatura para fazer ronda naquele horário, naquele local. E tudo isso é dedicação de cada policial do batalhão, desde o mais antigo ao mais moderno. Todos têm participação nesses números. A tropa daqui, como eu sempre tenho que dizer, é uma excelente tropa, uma tropa que sempre dá a resposta necessária, uma tropa que está sempre disposta a trabalhar, a colaborar cada vez mais. Inclusive, nessas operações que nós estamos fazendo agora, desde o dia 12 de novembro, nós iniciamos uma operação de final de ano, onde alguns policiais nossos estão trabalhando praticamente 24 por 24. Ou seja, o descanso foi reduzido bastante, mesmo assim a tropa está firme, a tropa está na rua, e durante a madrugada, vocês da empresa que sempre estão nos acompanhando, vêem. Cada viatura ali rodando, abordando, indo nos bares, fechando a cidade, as entradas da cidade, fazendo barreiras. Tudo isso é de dedicação de cada policial. E nós só temos a agradecer a nossa tropa, que presta esse excelente serviço para a população bacabalense. Durante esse período que você está aqui na cidade de Bacabal, comandando o 15º Batalhão, o que já melhorou na sua concepção? Olha, nós tivemos alguns avanços, Raí Lima. Nós tivemos avanços estruturais. Nós melhoramos a questão das viaturas, aumentamos as viaturas de Bacabal. Hoje nós temos mais viaturas à disposição da tropa para trabalhar. Nós melhoramos a questão de armamento. Nós conseguimos bastante armamento, armamento de grosso calibre. Se você observar, todas as nossas viaturas hoje estão com fuzis. Todos os nossos policiais na rua estão com fuzis, preparados para qualquer tipo de ocorrência, tanto a ocorrência simples como a ocorrência mais grave. Nós tivemos esse implemento de viatura e armamento, que é o principal que nós temos para executar o policiamento. Sabemos que o momento é difícil, momento de crise em todo o país, onde nós estamos saindo de uma crise pesada. Esse momento de recessão está, graças a Deus, passando. Mas, mesmo assim, dentro de todo esse contexto negativo financeiro, que é do país todo, não é coisa exclusiva do Maranhão, mas do país todo, nós conseguimos ter essa redução, graças também a esse apoio do governo, com esse implemento de viaturas e armamento. Conseguimos, através do esforço da tropa, lógico, temos os equipamentos e temos uma tropa muito disposta ao trabalho. E isso tem dado esse resultado excelente na questão dos números e a baixa da criminalidade na cidade de Bacabal. Olha, a mensagem que nós queremos deixar em relação à nossa tropa é de agradecimento. Primeiro, é agradecimento a todos os policiais do 15º Batalhão, que, nesse próximo ano, Deus continue nos abençoando, como nos abençoou todos os policiais, no ano de 2019, nos dando a proteção divina contra os criminosos, que, na verdade, nós combatemos os criminosos, e para que possamos garantir uma segurança tão boa em 2019 como nós para 2020. seja a mesma dedicação nossa, que Deus nos abençoe para que nós possamos conseguir manter esse padrão de qualidade e até melhorar, sabemos que tudo está no controle de Deus. E para a população é dizer que o 15º Batalhão continua aqui de portas abertas à população de Bacabal, dispostos e sempre preparados para atendê-los e também garantir a segurança da cidade de Bacabal, também no ano de 2020. E que Deus abençoe todos nós, toda cidade precisa dos cuidados e das bênçãos de Deus.